Olha, muito tem se comentado nos últimos dias sobre a morte de um menino de dois anos de idade na UPA do Sabará, em Londrina. O caso está sendo investigado, já que foi levantada a possibilidade de algum problema no atendimento da criança. A família também chegou a ser questionada sobre os cuidados, né, sobre os cuidados com o menino em casa. Por isso, a TV Tarobá conversou com os familiares sobre o assunto. Duas semanas depois, o quarto está intocado. O menino dormia na cama, ao lado dos pais. As roupas ainda estão dobradas, os brinquedos espalhados pela casa. Robertson, de dois anos, passou mal, desmaiou e foi levado à UPA. Ele teve uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. O Robertson era um garoto, vou afirmar, é o que eu falei para o enfermeiro, enfermeiro médico, não sei, do UPA. Ele me perguntou, o menino tinha alguma coisa, tinha alguma doença, tinha algum problema? Falei, nada, 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 nada. Mesmo com tantas dúvidas, incertezas e o luto, a família tem que lidar ainda com os boatos, principalmente com as denúncias de agressão. E nós estamos cansados disso? A gente não agrediu o menino, gente. A família não questiona o atendimento médico, mas garante que o desfibrilador foi levado pelo SAMU. A gente estava nervoso, mas a gente não é louco. A SAMU chegou 40 minutos depois. E os atendentes do SAMU desceram com a máquina do desfibrilador. Isso eu sei, todo mundo viu, quem estava lá viu. O caso vem sendo investigado pela Corregedoria do município. Na última quinta-feira, na Câmara de Vereadores, o secretário de Saúde disse que aguarda o relatório. No entanto, adiantou que foi pedido o exame de necrópsia no IML, mas a família se recusou. O que acontece muitas vezes, a criança chegou muito mal e que não deu para determinar qual foi a causa da morte. Por isso, foi solicitada a necrópsia, para que a necrópsia no IML pudesse constatar o que realmente aconteceu. A família confirma, mas alega que faltou informação. Outros exames teriam sido feitos para esclarecer a causa da morte. O resultado deve sair esta semana. No atestado de óbito, aparece apenas causa indeterminada. A gente não sabe do que morreu já, já não sabe do que morreu. Mas não vai trazer ele de volta. Então a gente pediu que fizesse outros tipos de exame e não esse. Não esse. A gente não quer mexer mais, deixa ele daquele jeito. Aí vem uma mistura de... Ah, quem que pode ser acusado de ser simples por não querer abrir o filho morto para realizar um exame? A situação está tomando um patamar que daqui a pouco, papai e mamãe que estão me assistindo aí, daqui a pouco, pode ser que a justiça obrigue a fazer esse exame. E, aliás, não deveria ser obrigatório a fazer esse exame, a partir do momento com uma criança assim, sem patologia histórica confirmada nenhuma. Ou seja, ninguém nunca viu ele doente, com problema grave, que pudesse levar à morte. Do dia para a noite morre, não deveria ser obrigado a constar lá a causa da morte? Pode enterrar, pode sepultar sem a causa da morte ser conhecida numa situação dessas? Porque quando é confirmado, estava com dengue, foi insuficiência respiratória, foi falência múltipla dos órgãos, coisas assim, eu concordo. Da hora, quando não se sabe, simplesmente sepulta. Daí deixaram com a família para a família escolhida, aí fica aquela ponta de interrogação agora, né? Mas a família não quis. Por que que não quis? Ah, porque não queria abrir o corpo do menino, que na verdade é isso que acontece. Quando vai no ML, abre, de fora a fora eles vão abrir o tórax, vão analisar tudo lá dentro, tudo, tudo que tem, o que ele ingeriu, o que ele deixou de ingerir, se tem alguma fratura, se tem isso ou se tem aquilo. Família num momento de dor terrível, de sofrimento. Eu não quero que meu filho sofra mais, mas minha senhora, porque a mãe falava isso, eu não queria que meu filho sofresse mais, mas minha senhora já tinha falecido, mas não interessa. É filho. Então eu acho que coisas assim, não tem que deixar para a família escolher, tem que ser obrigatório. Olha mãe, me desculpa, mas vai ter que fazer o exame. É obrigatório por lei. Não pode sepultar sem saber o que causou a morte do menino, e se for, sei lá, se for dengue. Ah, mas não tinha sintomas. Mas hoje em dia, tanta coisa muda tão rápido. Ah, não sei, viu? 7 e 10, é muito difícil de falar qualquer coisa sobre isso. Quando mexe com morte de criança, né gente? Ainda mais o filho assim.